A nova regra de correção fez o governo elevar a previsão para o salário mínimo no próximo ano. O projeto de lei orçamentária de 2025 enviado ao Congresso prevê o mínimo de R$ 1.509,00. R$ 7,00 superior ao valor de R$ 1.502,00 proposto na lei de diretrizes orçamentárias, a LDO. Qual o impacto disto na vida do brasileiro? E olha, para responder esta e outras perguntas, estamos recebendo aqui no nosso estúdio o economista Francisco Souza. Bom dia mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa. Para falar de um assunto que é bem importante, bem interessante, se trata de um reajuste. É considerável esse reajuste? Bom dia. Bom dia, Tracy. Bom dia para você que nos assiste. Todo ano, nessa época, tem a questão da previsão do salário mínimo para o ano seguinte, no caso, previsão para 2025. E é um tema que interessa a milhões de brasileiros, a milhares de piauienses, já que o salário mínimo serve para custear as necessidades básicas de muitas pessoas. Então, essa temática do como reajustar, como será reajustado, índice de inflação, colocar algum ganho real, é muito importante. Se ter uma política para corrigir o salário mínimo e aí as pessoas terem condições de ter mais qualidade de vida. É verdade, né? Um dinheirinho a mais faz a diferença. Nós temos aí a primeira cartela para você, a primeira perguntinha aqui dentro da nossa programação, o salário mínimo estimado para 2025 é esse aí, 1.509. Como é que o governo chega a essa previsão toda? Como é que funciona? Então, é importante as pessoas terem conhecimento. Isso não é feito, ah, vamos reajustar para esse valor. Isso tem um parâmetro. Tem uma legislação que é aprovada no Congresso Nacional e, no caso, o atual governo definiu uma política que, historicamente, em alguns governos, se faz só a correção pelo índice de inflação, que geralmente é o INPC. Mensalmente, telespectador, nas redes sociais, nos meios de comunicação, vê falar muito do IPCA. Mas o índice utilizado para a correção do salário mínimo é o INPC. E, além disso, a atual política de valorização do salário mínimo leva em consideração o índice de inflação mais o crescimento do PIB, que é o produto interno bruto do Brasil, dois anos anteriores. Então, se chegou a esse valor, considerando uma previsão do INPC até novembro, mais um índice que esse já está definido, já é real, não vai ter alteração, que é o PIB. O PIB, no caso do ano de 2023, é o que é considerado, para 2025, teve um acréscimo de 2,91%. Isso vai dar o ganho real. Então, tem a correção da inflação, mais o PIB, que é o ganho real, em torno de 40 e poucos reais, que vai ser efetivamente o que está além da inflação nesse valor do salário mínimo para 2025. Maravilha. A nossa cartela 2, no ar, para você que está acompanhando o nosso PIB, no ar. Lembrando que você pode interagir, mandar a sua pergunta, o seu questionamento aqui para a gente responder, combinada, para o doutor Francisco Souza. Pergunta de número 2 na tela do valor que será reajustado. Quanto representa o chamado ganho real? Isso, conforme até já estava comentando, existe o índice de inflação em IPC e o que o governo visa dar um fôlego para o trabalhador assalariado é o ganho real, que no caso é a correção pelo índice do PIB de 2023, que vai girar em torno de 41 reais, 42 reais, aproximadamente, é o que vai ser de ganho real para o trabalhador. O restante do valor corrigido é o que? Correção da inflação. Comparando aqui, o consumidor, no ano passado, comprava 5 kg de arroz por 20 reais, agora está comprando a 30. A inflação corroeu 10 reais do seu poder de compra. Então, a correção do índice de inflação visa retomar esse acréscimo de um valor, retomar esse poder de compra. Então, esse ganho real é em torno de 40 e poucos reais, que é o que o consumidor visa dar um fôlego a mais na sua capacidade de compra. Para quem está assistindo, pode achar pouco, 43 reais. É, realmente, aí é uma questão histórica do salário justo para o trabalhador, para o brasileiro, e teremos que retomar desde o descobrimento do Brasil para fazer as correções que deveriam ter ocorrido historicamente. É, mas, é a forma que o governo tem, porque cada real que se aumenta do salário mínimo tem uma repercussão de milhões de reais no orçamento. E aí, imagine aumentar o salário mínimo para 2 mil, 3 mil reais. Teria que o empresário ou o governo aumentar a sua arrecadação e criaria um processo de inflação. Então, gradativamente, se busca criar um processo de correção dessa distorção. Mas, para quem é salariado, para quem ganha salário mínimo, 40 reais, 50 reais a mais, ajuda. Faz a diferença. Não é o suficiente, não é o adequado, mas colabora. Isso leva a gente à nossa próxima pergunta, para a gente finalizar dicas, não é isso? Para realmente dar ao trabalhador essa sensação e essa orientação para fazer um uso melhor desse salário, desse reajuste. Está aí na tela para você. Quem é salariado tem a sua rotina, o controle financeiro bem apertado, porque o custo de vida já é elevado. Então, ele precisa se virar nos 30, no popular, para poder conseguir comprar a sua alimentação, comprar o vestuário, comprar os seus itens de higiene, pagar aluguel, quem paga aluguel, pagar água, pagar energia. Então, é importante estar atento, tanto evitar desperdícios, quanto aproveitar promoções. Aproveitar promoções, pesquisar, porque essa diferença, muitas vezes, dependendo do dia que você compra, você consegue ter uma economia grande. Então, o assalariado precisa estar atento a esses custos, porque qualquer real que ele consegue economizar, ajuda no final do mês. A gente fica muito grato, gratos por essa conversa. Realmente, a nossa missão é essa, orientar o nosso público a fazer o uso corretamente do dinheiro, aproveitar essas novidades, ficar por dentro disso tudo também. É, porque a partir do momento que você busca ter um controle ali do seu orçamento, isso evita, de certa forma, que você compre por impulso, que aí pode entrar na inadimplência, que aí vai... É uma bola de neve. Pode criar problemas maiores e aí a dificuldade de se sanar. Então, esse planejamento da sua organização, tanto para o assalariado, quanto para quem ganha até mais, é importante, porque senão o descontrole gera todo um efeito cascata sobre a vida da pessoa. Ai, doutor, muito obrigada por esse momento, por essa conversa aqui com os nossos telespectadores nessa manhã de terça-feira. Já fica o convite para a próxima semana. Com certeza. E aí as pessoas podem sugerir temas que lhe interessam para que a gente possa comentar aqui e trazer esclarecimentos. Tá aí na tela também o nosso número para contato, para você que acompanha, é o 86981005171. Vai interagindo com a nossa programação. Doutor, muito obrigada. E esse foi o nosso De Olho no Bolso de hoje. Tchau, tchau.